Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Tico, indo para mais um vídeo-artigo. Hoje o assunto é corrida e o assunto que você vai achar muito interessante. Eu sou um corredor meia-boca, um corredor amador, corri minhas meia-maratonas, parei por um tempo, estou voltando agora, amanhã vai ter provinha de 10km aí na nossa região. Estamos preparados para isso? Eu espero que sim. E vamos lá, vamos se divertir. O assunto que eu tenho que falar contigo é um assunto muito sério. Você já se pegou certo a quem corre, sabe o quanto é difícil controlar os pensamentos. Como é difícil ter o que pensar durante a corrida? Porque na verdade a gente corre pensando em parar. A gente quer parar. A gente é uma resposta biológica nossa normal, da gente não querer fazer esforço, a gente quer parar. Então a gente tem que se interter com o pensamento, fica pensando em estratégia, fica cuidando do adversário, fica observando o caminho. Nada de ficar olhando paisagem, que é paisagem, não rola, não rola para mim, não sei se rola para ti. Mas de qualquer forma, o controlar os pensamentos, as estratégias mentais para se fazer uma prova, é uma coisa muito complicada. E eu queria que você me contasse aí qual é a sua experiência. E pensando nisso, eu trouxe um artigo aqui para vocês, muito bacana. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu trazer o artigo aqui para vocês. Aí, ó. Pensar durante a corrida, né, influencia na economia de movimento. Ele traz aqui, trazer um foco em algumas outras coisas, e eu vou falar, vou te explicar, mostra uma pior economia de movimento. Lembrando que o conceito de economia de movimento, ele vem da ideia de fazer o mesmo esforço com menos energia. Então, por exemplo, você corre a 10 km por hora. Você conseguir, duas pessoas que correm a 10 km por hora, e aquela que consumir menos oxigênio, ela é mais econômica, né, ela é um carro 1.0. Ela consegue fazer o mesmo serviço com a mesma, com uma quantidade menor de energia, tá? Um grupo da Alemanha e da Austrália, aqui, Linda Schuker e Lucy Perkton, né? 2018, publicado no Journal of Sports Science. Muito bem. Então, aqui a questão é falar sobre qual é o melhor foco que eu tenho que dar no momento que eu estou correndo. Existe alguma alternativa para, a partir daí, conseguir uma melhor performance atlética? Muito bem. Olha, só fizeram 12 atletas, 10 homens e 2 mulheres, 32 anos de média. Treinados, os caras corriam 40 km por semana, então, um volume respeitável, né? 40 km por semana já é um volume bem considerado, treinando duas às quatro vezes por semana. Enfim, uma galera que estava acostumada. O teste foi feito assim, presta atenção, olha só. Foi feito na esteira, foi medido a análise de gases, VO2 máximo, frequência respiratória, volume de litros de ar respirados, a cada inspirada e expirada, ou o total, já vou te explicar os resultados logo, e usando a máscara, né, de analisador de gases, além da frequência cardíaca também. Foram medidos alguns parâmetros cinemáticos, né? Foram colocados vários marcadores, né, e nas articulações, e a partir daí, feito uma análise tridimensional, com câmeras, né, com 10 câmeras, né, que foi avaliando para ver as alterações do padrão, das possíveis alterações no padrão da corrida, certo? Então, assim, os caras faziam cinco, foram feitos três sessões de seis minutos, apenas seis minutos. É pouco? É. Mas a ideia é ver se naqueles seis minutos existia algum comportamento parecido. Então, vamos lá. Cinco minutos de aquecimento, seis minutos de condição experimental, mais cinco de volta à calma. Cada uma delas, feita em esteira, né, cada delas com uma intensidade moderada, usando 60% do melhor quilômetro, melhor pace que eles tiveram, né, o melhor tempo de pace que eles tinham, 60% disso era a intensidade utilizada individualmente para cada um. Então, assim, nestas três situações, né, ocorriam jeitos diferentes de focar a atenção da pessoa. Entre cada sessão, três minutos de intervalo, foi avaliada a percepção de esforço, e as instruções verbais, deixa eu ver uma coisa aqui, as instruções verbais, elas foram dadas da seguinte forma, todos os sujeitos estavam com a esteira posicionada e com uma tela enorme na frente deles, mostrando paisagens de corrida, etc e tal, certo? Fazendo uma simulação de uma corrida em campo aberto. Todas elas tinham sempre essa imagem. Então, assim, existiam três possibilidades. Ou só o vídeo, ou o vídeo junto com a concentração na, nos, os pensamentos tinham que estar focados nos movimentos das pernas, nos movimentos da corrida. Então, assim, ó, concentrar nos movimentos da corrida, nos movimentos de empurrar a perna para frente e puxar ela para trás. Então, todos esses movimentos do membro inferior, o sujeito tinha que correr durante os seis minutos, pensando nesses movimentos. A outra opção, o outro formato de se ter atenção, era com a respiração. Concentração na sua respiração. Tentar pensar no ar que está entrando e no ar que está saindo. E todas elas com vídeo, e a outra só com vídeo, sem dar nenhuma orientação quanto ao que pensar. Essas orientações, elas foram dadas constantemente durante os seis minutos que foram realizados. Certo? Então, vamos aos resultados. Olha só que legal. Está inscrito? Está inscrito no canal? Então, vai lá. Te inscreve no canal, acompanha o meu trabalho. Tu vai gostar das coisas que eu estou trazendo aí para ti, hein? Olha lá, gente. Olha só que legal. Comportamento do VO2 máximo, tá? Quando olhado só pelo vídeo, o VO2 foi de 37 ml por quilo por minuto. Quando foi para a respiração, 38,6, 38,05 no movimento. Mostrando que se concentrar na respiração, se concentrar no momento das pernas, existe um aumento do gasto energético. Era a mesma velocidade. E os caras gastaram mais energia. Quando você vai para as respirações por minuto, frequência respiratória, diminuiu a frequência respiratória nos grupos que... Quando os sujeitos pensavam na respiração, e aumentou a quantidade de ar a cada respiração. Então, mudou o padrão. Olha só, mudou de 34 para 28 respirações por minuto. E a quantidade de litros por minuto de 2,3 para 2,7. Então, olha só, existiu uma mudança no padrão de respiração quando o sujeito se concentrava na respiração. Não tendo diferença na parte do padrão de movimento. E nas avaliações cinemáticas, houve uma alteração na oscilação vertical. Observe que o sujeito, quando se concentrava no movimento das pernas, houve um aumento significativo. E também houve uma alteração na quantidade de respirações por passada no grupo que se concentrou na respiração. Ainda alguns resultados. A percepção foi de 11,5, 11,58 e 11 nas três situações, sem diferença entre elas. E era isso. Então, esses foram os resultados. Aqui tem duas tabelas que eu puxei para cima, onde aparecem todas as diferenças significativas. E aí, trazendo a discussão, ele bota aqui. Houve aumentos na oscilação vertical. E oscilação vertical significa maior gasto energético. Corredores que oscilam muito o seu centro de gravidade gastam mais energia. Ok? Ainda ele trouxe, esse padrão de respiração modificado foi menos eficiente, tanto que houve maior gasto energético. Então, se concentrar na respiração, gerou uma mudança nesse comportamento e ela não foi muito econômica. Quando ele transforma essas alterações... Ah, professor, mas os números que eu vi ali foram números muito pequenos. Agora, presta atenção. Olha só. A alteração das mudanças do vídeo para a respiração alterou o VO2 em 4,2%. Apenas 4,2%. Já na alteração do movimento de passada, mudou 2,6%. Quando você vai lá nos movimentos. Ainda. Bem, mas é pouco, né, professor? 2,6%, 4,2%. Olha só, cara. Aqui tem um... Ele cita um estudo de Sounder 2004 que diz o seguinte. Mudanças de 2,4% na economia de movimento já são mudanças que geram declínio na performance atlética. Então, você que é... Pessoal, vamos lá, né? Você que é atleta, você que corre, não é nem o time da vida aqui. É você que tem performance como meta. 2,4% é um prejuízo enorme. Nós estamos falando aqui o prejuízo de 4% e 2,6%. Então, nós temos uma alteração considerável. Aqui tem alguns gráficos ainda referentes à oscilação do centro de gravidade. Deixa eu voltar para a minha tela que daí eu consigo falar melhor para vocês. Então, a gente tem oscilações consideráveis quando a gente analisa esse foco no que você está pensando. Então, veja bem. Você não sei... Eu vou deixar pensar contigo. Essa semana, quando eu estava fazendo meus treinamentos, durante o treinamento, eu parei para pensar que eu sou um cara que gosta de correr em asfalto. E quando eu vou pelo asfalto, óbvio que você tem carro, tem que cuidar, você vai para a calçada. E o lance de correr na calçada é ruim, porque você tem desnível, porque você tem que estar levantando o pé mais alto, porque você tem que cuidar com o buraco, você tem que cuidar isso e aquilo. E eu fiquei pensando, claro, né, gente? Tem a ver com a economia de movimento. Nosso corpo foi feito para economizar o movimento. Toda forma que você puder economizar energia, ela é bem-vinda para o nosso organismo. Então, é óbvio que a gente entende esse resultado. Ficar focando apenas na respiração, focar na respiração gera, vamos lá, um gasto a mais de energia que não seria necessário. Então, o segredo é... Não sei o segredo. O segredo é você achar aquela atividade que você se sente mais confortável, que você consegue desempenhar melhor, sem tanto estresse, sem tanta fadiga. Nem a fadiga, né? Não estou falando da economia de movimento. Mas conseguir se sentir o mais econômico possível. Certo? Gostou do artigo? Comenta aí, você que é corredor. Me diz aí como é que tu faz. O que que tu pensa? Me ensina aí. Estou pensando em fazer uma maratona, eu não faço ideia como é que eu vou aguentar três, quatro horas correndo e pensando em tudo. Mas tudo bem. Isso é cenas para um próximo capítulo. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.